Fala galerinha bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na ilha do tesouro e para você receber aqui essa quest você precisa falar com o mago bob você vai receber a quest de nome da blub então o objetivo dessa quest aqui é você chegar lá na hunt de kaomi e pegar uma nova magia com a npc que tá lá beleza então entramos aqui na hunt da ilha do tesouro compramos aqui a ilha né e vamos fazer todo o contorno do mapa então para essa quest a gente precisa de uma pá então passamos aqui os pão de croco vamos chegar aqui ó nos rixombi né o set para eles é sete as armas sou então vamos fazer todo o contorno aqui vamos chegar aqui nas montanhas e vamos atravessando chegamos aqui na divisa dos rixombi com os kaomi essa quest aqui tem nível inicial para fazer o level 60 você quer 60 menos não consegue fazer ela a gente tem que chegar nessa parte aqui ó que tem uma areia e uma caçamba você tem que usar a pá e pegar cinco saco de areia eu pego os cinco sacos você entra aqui nessa escada aqui então a primeira parte aqui dessa quest você tem que usar um saco de areia em cada mini montanha que tem aqui no no mapa então para facilitar primeiro você mata os monstros que estão aqui nessa nesse andar para agilizar na hora de você fazer a quest para não lhe atrapalhar então limpa aqui o andar né e vamos usar aqui o primeiro saco de areia usou corre para o segundo para a segunda mini montanha depois corre para a terceira vai usar o quarto saco e descer na escada que está aqui nessa parte de cima então você usou esse saco para poder abrir esse caminho aqui de madeira então cada ponto de areia desse aqui era um ponto que estava fechado e você agora abriu o caminho então vai seguindo aí o caminho do vídeo é né para você é completar a quest corretamente então chegou aqui você vai precisar no botão entrar na alçapão e vai subir a escada e vai voltar lá para o local do começo agora é só ir aqui para a parte de baixo usar o saco de areia no último local aqui no centro descer e pegar a premiação e assim finalizar mais uma quest na cidade da ilha do tesouro valeu pessoal até o próximo vídeo e aí